Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Vip. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius Vip, pois temos que comentar aqui sobre mais coisas do filme de Mortal Kombat pra vocês, mais especificamente sobre aquela marca de nascença ou marca de escolhido que o nosso querido Cole Young tem. E como nós vimos no trailer do filme de Mortal Kombat, outros personagens parecem ter, mas não todos, pelo que a gente pode entender ali do que foi mostrado. E, de acordo com alguns tweets recentes do nosso querido John Tobias, que vocês viram no último vídeo do nosso canal, falando sobre a origem do Shenzung, o torneio e tudo mais, isso pode sim, isso daqui da marca e tal, ter relação com a lore do jogo e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, mas antes de continuar, se você quer entender o porquê que eles estão usando esse negócio da marca, esse negócio do escolhido e tudo mais, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam do nosso sorteio rolando lá na roxinha, galera, assim que atingirmos 100 subs, a gente está com 85 lá agora, a gente vai sortear uma miniatura de máscara lá do Scorpio do Mortal Kombat 11 com a base personalizada do Meia Lua, deliciosamente pra vocês, basta entrar lá, se tornar um sub, que é de graça se você tiver o Prime Video aí vinculado à sua conta do Swift, né, da roxinha. Então, cara, acessa lá, está tudo aqui embaixo no comentário fixado, vocês não vão se arrepender, mano, as lives lá estão bem divertidas também com a galera. Vamos lá, meu querido Alan, vamos começar aí a discorrer um pouco com relação a isso. Eu vou mudar a nossa telinha aqui pra galera começar a ver o que a gente está planejando pra esse vídeo de hoje. Nós temos aqui aquele pôster animado que eles lançaram do Cole Young, né, anunciando o trailer e tudo mais, que nós vimos aí na semana anterior. E nós temos aqui a marca do personagem aparecendo. Isso é uma coisa, cara, que desde que eles anunciaram lá atrás, antes mesmo da gente ver essa marca aparecendo aqui, algumas pessoas meio que torceram o nariz, acharam meio esquisito, meio paia, esse negócio de o cara ter uma marca pra poder mostrar que ele é o escolhido e tal. Mas, isso é uma coisa que dentro da lore do jogo faz sentido até, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra vocês. E vale lembrar que não são todos os personagens, pelo que a gente entendeu, que terão essa marca aqui, dos participantes do torneio, na verdade. Pelo que pudemos interpretar, alguns que têm essa marca estarão no torneio, mas outros que não terão também. E a gente tem um trechinho do trailer aqui também, cara, onde a Sonya comenta com o Cole o seguinte, olha só. Aí ele vai e mostra a marquinha, epá, bonitinho. Ela fala daquela missão do Brasil, que eles foram lá enfrentar um cara que possivelmente é o Sub-Zero mesmo, que a gente já fez em vídeos anteriores aí pra vocês, e ele tinha a mesma marca do Cole. E a gente já comentou em vídeos anteriores aí que, por exemplo, o Jax, a gente não viu em momento algum, ele ali sem camisa e tudo mais, a marca dele. A gente até brincou que ele poderia ter a marca em algum lugar escondido ali, né? Ou então nos braços que foram arrebentados lá pelo Sub-Zero. A gente não sabe, entendeu? Eu teria que esperar o filme mesmo pra gente poder ver. E a gente vê o Jax falando com o Cole que não é uma marca de nascença. Isso significa que ele foi escolhido. Então eles têm conhecimento dessa marca. Mas guerreiros além do Cole, e eu acredito que do Sub-Zero, tem essa marca ali pra eles poderem ser, digamos, participantes desse torneio. E aí, Alanios, vem a parte interessante do negócio. Porque se vocês assistiram o nosso vídeo anterior aí, falando da origem do Shenzung, do torneio, dos posts lá do nosso querido John Tobias, vocês repararam nesse tweet aqui que ele fez, entendeu? Dizendo o seguinte, ó. Shenzung nunca escolheu ninguém pra competir no torneio. Como anfitrião, ele apenas estendeu os convites. Os guerreiros escolhidos de cada reino foram pré-ordenados pelos Elder Gods. Então, como Shenzung se tornou um enfitrião, isso é complicado. Esse trecho final aqui, ó, a gente já discorre melhor no nosso último vídeo, a gente falou da origem do Shenzung. O que importa pra nós é essa parte inicial aqui, né, Alanios? Exatamente. Esse é um ponto interessante que a gente vai direto na questão da marca. Eu queria citar aqui um filme que a gente assistiu recentemente, né, Kai? Mortal Kombat Aniquilação. Eu acredito que muita gente torce o nariz porque quando fala de marca, eles lembram do filme, né? Assim como a gente. Pensa em marca do dragão, lembra das marquinhas que os caras tiram Mortal Kombat Aniquilação quando eles morriam, o dragãozinho... E embora. Morria igual o Strider ali, virava luzinha. Igual no Mega Man também. Então, é... O que vem à memória é isso, né? E lá no filme eles falam que aquela memória foi concedida ao Raiden e ao Shao Kahn pelo Shinnok, né? Que era um Elder God. E que Shao Kahn concedia aos outros ali para que eles tivessem passagem livre de um reino pro outro. O que a gente tira disso? Em algum momento ali, eles já tinham pensado em colocar a questão da marca dos Elder Gods em algum filme. O ponto é que eu acredito que a forma como isso vai ser trabalhado tem mais a ver com o lore realmente do que foi lá na Aniquilação. E é por isso que a gente deve ficar tranquilo nessa questão. Porque a marca do Koli, ela representa uma predestinação. Que é, no caso, a questão dos Elder Gods escolherem. A gente sabe que o torneio, ele acontece uma vez a cada geração. Como ele acontece uma vez a cada geração, isso significa o quê? Significa que, se os meus pais participaram do Mortal Kombat e eles venceram o torneio, na próxima geração, quem é a próxima geração? Eu. Eu também vou participar do torneio para defender porque eu tenho a linhagem de competidores. Está no meu sangue. Então, isso poderia, na verdade, ser a questão da predestinação dos Elder Gods, né? Aqueles que vêm de uma linhagem de pessoas que participaram do Mortal Kombat antigamente. Além disso, tem a questão da extensão do convite, que isso vai indicar o quê? A possibilidade de se gerar novos campeões. Então, o Shang Tsung, ele, ah, vou abrir. Se tiver alguém com coragem de enfrentar o Príncipe Gore, cola aí. Pois é, mano. Isso é uma coisa interessante de se notar e a gente começou a pensar nisso a partir desse tweet do John Tobias aqui, que é o co-criador da franquia Mortal Kombat. Ele era o cara responsável pela lore, mano. Então, ele sabe do que ele está falando. Ele entende do negócio. Então, é bem isso aí que o Alanis explicou mesmo. É uma linhagem de guerreiros que vem aí através das gerações. A gente tem como um grande exemplo aí, ó, o Great Kung Lao. E nós temos o Kung Lao atual. É um personagem que está predestinado a participar do torneio aí para poder defender o reino da Terra. Mesma coisa, o Liu Kang também, que eles não explicam muito bem qual que seria a descendência dele e tudo mais, mas nós sabemos que ele é um dos escolhidos também, porque ele treina no tempo Shaolin junto com o Kung Lao e tudo mais. E dali eles tiram esses guerreiros, entendeu? Então, com essa predestinação dos Elder Gods aí, é fácil a gente entender o porquê que eles têm essa marca. Eles simplesmente quiseram colocar uma representação a mais. No nosso entendimento, é a mesma história que eles contam pra gente na lore do jogo, entendeu? Que os guerreiros estão destinados a participar do torneio. Mas, pra eles colocarem isso de uma forma mais, digamos, tangível pra gente, eles colocam a marca lá nos personagens que estão predestinados e é isso. Aí, por exemplo, esse negócio de estender os convites aqui mesmo, né? Eu não acredito que o nosso querido Kano tem uma marca, porque ele não tem nenhuma linhagem sanguínea, não vem de nenhuma geração de guerreiros e tudo mais. É só um cara com potencial que eles acham que pode ajudar. Mas como o próprio John Tobias diz aqui, não é porque o cara vai participar, ele pode ajudar e tudo mais, que ele está pensando nos melhores interesses da Terra. Ele fala sobre o Kano no Twitter dele aqui também. E isso é interessante, entendeu? É porque o cara realmente tem potencial. E o Kano vai lá o quê? Pô, eu vou lá, vou dar uma ajudinha pros caras, mas eu tenho os meus interesses próprios. Eu vou ali pra poder ganhar o meu. O resto que se exploda. Então, daí esse negócio de extensão dos convites. Não é só quem tem a marca que precisa participar e que vai participar, e o restante não pode. Outros guerreiros podem participar também, justamente por conta disso aí que o Alanis falou, cara. Eles podem descobrir novos guerreiros no meio do caminho, que em gerações futuras, caso ocorra, eles já podem deixar pré-selecionados ali uma geração futura desse guerreiro que participou desse torneio, desempenhou muito bem e não morreu. A ideia do Mortal Kombat é manter o reino da Terra independente, sem ninguém conquistando, gente todo mundo seguro. E aí, no caso, vem o envolvimento dos Outer Gods ali, decidindo quem vai. A gente viu que o primeiro logo do Mortal Kombat seria aquele dragãozinho vermelho, que é igualzinho a essa marca do Kulian. E aí depois dá pra perceber que eles droparam, né? A ideia do dragão ser igual, colocaram o símbolo mesmo ali, mas a marca ainda tem a referência do dragão, que é o que vai arremeter ao torneio. Eles poderiam ter colocado um X no meio do Kulian, entendeu? Não ia fazer diferença. Mas a ideia do dragão tá mais relacionada ao símbolo do torneio. Então, naturalmente, é algo mais óbvio de se trabalhar. Porque se bate o olho no dragão, você fala Beleza, Mortal Kombat. O que é falado é que ele nasceu com essa marca. E aí que a gente conclui que ele provavelmente é descendente de alguém que já combateu antes. Porque, caso contrário, os Outer Gods podem ter feito a marca nele logo depois que ele nasceu. Pode ser que tenha ido ao que ele adquiriu logo depois do nascimento. Não dá pra saber. Mas o que a gente sabe é que essa marca significa a predestinação que foi definida pelos Outer Gods aí por conta da linhagem, provavelmente, do Kulian. E esse negócio da extensão dos convites faz todo sentido. Sabe por quê? Porque eles precisam ter um figurante pra ele poder apanhar e tomar as fatalities, entendeu? A gente viu isso no último filme do Mortal Kombat que a gente assistiu lá. Exatamente, cara. O filme de 95 que a gente assistiu lá na roxinha, no Meloa com Pipoca lá que a gente fez. Tem vários lutadores lá representando o plano terreno que o Goro manda pra Pedrinha. É isso, cara. Tem que ter. Sempre tem que ter, entendeu? Então não vão ser todos os guerreiros que vão ter a marca de predestinação, entendeu? Assim como eles podem descobrir novos talentos ali durante o torneio. Com pessoas que foram convidadas com esses convites estendidos aí. Mas é isso aí, pessoal. Trouxemos aqui mais algumas informações bacanas pra vocês com relação ao filme de Mortal Kombat, essa marca aí fazendo uma correlação com a história do jogo que a gente conhece. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês pensam a respeito disso, cara? Pra vocês agora faz um pouco mais de sentido essa questão da marca deles ali, da predestinação, com base até mesmo nesse tweet que nós mostramos pra vocês aí do John Tobias, que é o co-criador da franquia Mortal Kombat. Deixa aqui a opinião de cada um, a gente vai adorar ver. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se você gostou, você vai dar uma olhada pra o botão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.